Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me encontrar, dizer inaguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, eu vou te dedicar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, o rolê valeu, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a briga já Então sarra, então sarra, o papo azul Então sarra, então sarra, a briga já Então sarra, então sarra, o papo azul Então sarra, então sarra, a briga já